Não sabem o que querem e tão sempre te julgando Não tem tua coragem e tão sempre te julgando Queriam sua vida tão no story vigiando Mas só Deus é o juiz, segue o plano Não sabem o que querem e tão sempre te julgando Não tem tua coragem e tão sempre te julgando Queriam sua vida tão no story vigiando Mas só Deus é o juiz, segue o plano Quanto mais eu cresço mais fiscal me aparece Eu fiz acontecer e quem não faz não acontece Por isso incomodo e meu mal te apetece Esse filtro no Instagram não te enriquece Eu não pareço, eu sou, o Deus tá dentro de você Então por que não despertou essa joia nem reluz? Fica atento, irmão Aqui tá no meu pescoço, eu conquistei, cuzão Amish Tira o onda minha, pois eu mereço Quando eu tava na guerra minha mãe rezava um texto Pros de fé PJL e pros fake eu largo o deal Meu filho será playboy, de ouro será o beer Nem vem de mancada que nem te conheço, tu não tava lá Agora artista empresário que o show tá lotando é fácil falar Sigo como sempre focado, família e amigos primeiro lugar Brindado na fé, trem acelerado, malote pra gastar Não sabem o que querem e tão sempre te julgando Não tem tua coragem e tão sempre te julgando Queriam sua vida tão história e vigiando Mas só Deus é o juiz, segue o plano Criar de São Gonçalo hoje na Barra da Tijuca Com as faixas da Rocinha sai da frente faz a curva recalcado Quando eu falo a merda, bebezinha desmiúza Hoje tô pequena e mal, olho o número na blusa Nike, Adidas, Lacoste, Puma Algumas das skins que eu guardo no armário Ana, Gabi, Natália, Bruno Algumas poesias que eu guardo no meu quarto Cantando o que vivo, contando o que ganho De ouro é o banho, o que é meu apanho Ficando invencível, infalei meu plano Invejoso toma dano Até de filho de bita ou atenção, tamo chamando Agradeço ao pai, tô me sentindo vivo Manifesto que é meu, do diabo me esquivo Prometi pros meus avós e tô cumprindo Tô vencendo pelo sonho e lá de cima tão sorrindo Tô vencendo pelo sonho e lá de cima Legenda por Sônia Ruberti